Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Manser E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês montagem no nosso Manser Naroc Já trouxe aí pra vocês ele bem de pertinho aí no vídeo de ontem E hoje faremos uma montagem nele pra vocês Pra essa montagem eu vou utilizar aqui RTX 2060 Randall Uma 2060 Super aqui da Manser Nosso GC128 SSD Aqui já tem o kitzinho completo já montado na 520 e um 3 e 600 Dois pentes aqui de memória da Manser também E uma Thunder 600, tá bom pessoal? Mas antes de começar essa montagem aqui Se você que ainda não é inscrito aproveita e já vem aqui embaixo Se inscreva no canal garantindo assim que você receba todos os vídeos E fique por dentro de todos os lançamentos aqui do canal Agora sim bora começar a montagem aqui no Manser Naroc galera Prontinho, já removemos aqui as tampas laterais Tirei o pacotinho aqui também que já vem amarrado com os parafusos pra fixação Vamos começar com o que? Colocando o espelho aqui da placa mãe né Porque primeira coisa que eu indico pra vocês é fazer o espelho A instalação do espelho pra não acabar esquecendo né Porque é ruim se você faz toda a montagem e depois percebe que esqueceu do espelho Então bota aqui Prontinho, já coloquei o espelho de cara Esse a gente não esquece mais Agora seguindo a dica que eu mesmo dou pra vocês Ver quais são os parafusos que vão ser utilizados aqui né Na placa mãe Vai ser aqui, 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 aqui E os dois de baixo que está sem ainda Então só fazer a fixação dos dois parafusos aqui na parte de baixo Esse aqui são os parafusos de fixação da placa mãe que vai aqui por trás né galera Já puxar aqui também pra frente os cabos que vão ficar por trás da placa mãe Vou fazer a fixação da fonte galera pra poder puxar o cabo internamente Já deixar por trás da placa mãe, deixar bem organizadinho O cabo que vai na placa mãe é este aqui Então a gente vai trazer por trás da placa mãe aqui Eu não apertei tá, os parafusos estão soltos aqui pessoal A placa mãe aqui, pronto Deixei só um parafusinho ali pra segurar a placa tá bom Mas o certo é que antes é colocar esse cabo pra frente Depois vim com a placa mãe aqui tá bom Aí eu posso vir aqui agora fazer a fixação tá vendo Agora esses cabinhos aqui que geralmente dá uma confusãozinha Mas é simplesmente deixar na parte superior o power Começando por power LED mais e menos Que são esses aqui Que é o power LED mais e menos Deixar eles assim Mais pra cá Pronto, esses dois são os primeiros aqui Aí o power SW Onde que tá ele Aqui power SW Deixar o LED embaixo do LED E o reset embaixo do power E agora eu vou colocar já as conexões como vocês veem aqui Já coloquei os próprios três cabinhos SATA que eu vou utilizar Já por trás da placa mãe também pra ficar organizadinho pessoal E agora eu só vou terminar de fixar toda a placa mãe aqui galera O restante dos parafusos que eu não tinha colocado ainda Apertar um pouco mais E feito pessoal O que que falta aqui agora é o cabo do processador Cadê o PC e não O PC que faz a placa de vídeo Tá aqui CPU Um aqui que essa placa aqui só usa um mesmo Puxar pra frente E também a de placa de vídeo que eu vou utilizar depois Vou deixar aqui por baixo já também E pra deixar bem organizadinho Onde é que eu vou fazer a instalação do SSD galera Vou colocar aqui ó O SSD certo Vou botar aqui Deixar bem bonitinho Só tirar aqui primeiro Tirar o slot Colocar o SSD virado pra baixo assim E fazer a fixação Colocar os quatro parafusos Só vir aqui Colocar certinho E vir com o parafuso pra fixar a baia no lugar Prontinho o SSD fixado aqui Só vir agora e fazer a conexão no próprio SSD Tá bom? Esse aqui eu vou deixar pra parte final Vamos terminar as conexões aqui na parte frontal O cabo do processador Aqui já tá as três ventoinhas do próprio gabinete Conectadas uma na outra São conexões moleques Então a gente consegue fazer a ligação Uma atrás da outra aqui Isso é vir com uma da fonte E ligar ela Prontinho Conectado aqui Já tá funcionando certinho E terminar aqui as conexões Diretamente no SSD E tudo mais Tá bom pessoal? Vou colocar aqui o cabo de dados E colocar o cabo SATA aqui também De energia E agora eu vou fazer Fazer a conexão aqui Da placa de vídeo Pessoal Lembra que eu falei aqui sempre Olha qual a gente vai utilizar aqui Os dois superiores Então vou destacar somente Os dois de cima aqui Agora vem aqui Abre a travinha Coloca a placa de vídeo E os parafusos Pra fazer a fixação Nessa placa de vídeo Aqui no gabinete Bem firme A gente pode vir agora Com o cabo da placa de vídeo Eu modifiquei a saída aqui Do cabo também Pra vir junto com o cabo Da placa mãe Pra ficar mais organizadinho Bom pessoal Agora basicamente O que a gente vai fazer É todo o cable management Toda a organização dos cabos Então vocês já vão ver Toda a montagem pronta aqui Tá bom? Prontinho pessoal Agora é a hora da verdade Será que vai ligar? Será que tá todas as conexões Tudo certinho? Pera, ponte Acho que agora vai Será que agora vai? Aê Que susto galera Ai, ai Olha só Certinho montado Olha só Que maravilha pessoal Aí está Vou deixar alguns takes Pra vocês verem agora Ele todo montado Toda a organização Aqui na parte interna E aí vocês comentem Aqui embaixo O que vocês acharam Lembrando toda a configuração Aqui eu trouxe pra vocês Placa de vídeo RTX 2060 Super Handle SS Dois pentes de 8 GB Da Dantalion Da Mancer Aqui também A520 MDB Placa mãe aqui Com o Ryzen 3 e 600 Pessoal Coolerzinho aqui Padrão do próprio processador E a fonte Uma Thunder 600 Tá bom? As três ventoinhas Já são acompanhadas aqui Com o gabinete Tá bom pessoal? Então essas ventoinhas RGB Já vem junto aí Com o gabinete Se você adquirir ele E é isso aí pessoal Essa aqui foi a montagem Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo O que vocês acharam Vou deixar o link Vou deixar o link delas Aqui na descrição E seguinte Eu vou trazer também Um outro vídeo O pessoal perguntou Sobre a questão Das nossas mesas Se ela é muito fina Se ela suporta Suporte articulado De monitor Se realmente suporta Dois monitores Na parte superior Como ficaria? Então vou fazer o seguinte Vou trazer também Uma montagem Em cima dessa mesa Mais especificamente A Wicazê Que eu vou trazer aqui Pra vocês Inclusive vou utilizar Esse setup Na parte superior Vou fazer toda uma organização Ali na mesa Pra vocês verem Como é que vai ficar Se você não quer perder Esse vídeo Não deixe de se inscrever Aqui embaixo E deixar aquele like Pra dar aquela fortalecida também É isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo